O professor disse, não, 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 não. Mas ele falou que era uma pessoa grande, porque o ex- flown, se fosse um ano, mas também não, mas não, 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 não. Mas ele não... Mas ele tinha uma recuperação e uma recuperação, e uma recuperação. Então ele era um ano de fim, quando morassem 19 meses, mas ele estava me concentrando como ela. de a ressurdição e com a homem de a ressurdição deles. Então, eu tenho, aproveitou o tempo, eu tenho, por causa da ciência que não aderenta, de tentar má estudiar, estando torcendo o elemento, mas aquilo que tem que estar genético, não aderindo problema social, quanto a teoria de lidar, ou tenho que pensar psicologicamente, também, personamente, quanto a festa com a vida, que também aderenta Não, é um vício que a gente é uma máis única, uma máis acostumbrada, que nem sabe que a gente é namorado, que é um vício que acaba de condenar, que ele está tomado. Hoje em dia não é um vício.